Foram 10 dias de rumaria e diversão que atraíram milhares de visitantes às ruas do Marque de Canaveses. Com um cartaz diversificado, foram vários os eventos que agradaram às pessoas da região. Estou aí do dia em que atuaram as túneis e agora deste programa que está a dar, que foi ao Guelvinho. Estas iniciativas são boas num tempo de crise, acha que são muito boas para unir os portugueses e os marcoenses? Eu acho que sim, eu acho que são, que são muito boas para unir os marcoenses, os portugueses e força para a frente. E a gente tem de vencer, tem de lutar para termos coisas bonitas aqui no Marque de Canaveses. Na derradeira noite das festas do Marque 2010, teve lugar a finalíssima do concurso Marque a Cantar. Uma iniciativa que juntou 10 jovens talentos da canção, divididos em dois escalões. No final, apenas um de cada categoria saiu o vencedor. Como é que se sentem depois de terem ganho um prémio e terem ultrapassado tantas etapas até chegarem à finalíssima? Nós gostámos de participar, foi muito feliz com os concorrentes, vamos conviver todos juntos. E foi bom cantar na terra, porque pronto, estamos a cantar na nossa terra e conhecemos as pessoas. E por um lado, não gosto tanto, mas por outro é bom. Como é que eu me sinto? Oh meu Deus, fantástica, claro. Chegar até aqui, passar todas as iluminatórias já é muito bom. Ganhar só me deixa numa alegria enorme. A autarquia marcoense faz um balanço positivo desta edição das festas do Marco, considerando que estas iniciativas embelezam a cidade e que unem não só os marcoenses, mas também as gentes da região. Foram excepcionais, muita gente, milhares e milhares de pessoas na rua durante 10 dias, nas festas maiores da nossa terra, de Marco Canaveses. Começou no dia 9, termina exatamente hoje, dia 18. E isso é o mais importante para sublinhar, é que as festas, eu assim que quero, é que sejam as festas de todos os marcoenses. Não só daqueles que aqui vivem, mas daqueles que estão até fora do país, vêm agora até ao marco Canaveses para passar férias, para no fundo matar soldados das famílias e dos amigos, e que também estiveram aqui, mas também pessoas da região, que vieram até ao marco. Tal como diz a expressão popular, tudo o que é bom acaba depressa. As festas do Marco 2010 findaram, esperando-se agora pela edição 2011.